Eu acho que de 93 para cá, acho que tem uma questão que a gente precisa levar em consideração que é muito importante, porque neste momento agora a gente está sendo impactado por questões de sustentabilidade, ASG, pode colocar o nome que você quiser, no mainstream. Em 93 não era no mainstream, em 98 não era mainstream. Nós que gostamos desse assunto, quando a gente queria se informar sobre questões sociais, ambientais, a gente não podia recorrer aos jornais mainstream. E hoje é completamente diferente. E por que eu estou colocando isso? Porque para muitas pessoas esse assunto é novo. Elas não estavam sendo impactadas por esse assunto até então. E elas têm percepção de que isso seja novo. E a gente precisa desconstruir essa percepção, porque isso, de certa forma, afasta. Muitas pessoas acham que é novo, e por ser novo, eventualmente pode ser passageiro, então não precisa dar muita bola para esse assunto. Então, eu acho que é muito importante a gente contextualizar que a sustentabilidade, a responsabilidade social, o ASG, você pode colocar o nome que você quiser, é muito antigo, muito mais antigo que nós dois. Então, isso nos precede há muito. Nesse contexto, eu acho que no momento que esse assunto passa a ser um assunto mainstream, ele é alçado nas empresas para um outro lugar. Ele já existia, mas ele estava restrito a quase que um setor de compliance, ou de conformidade. Então, as empresas, elas queriam se enquadrar em requisitos legais para poderem ter essas operações, mas as questões socioambientais, elas não eram vistas como uma alavanca de valor. E, portanto, elas não estavam na diretoria, na presidência, nos conselhos de administração. Então, num momento como esse, para este público, obviamente eu estou cometendo aqui uma generalização, esse assunto chega, mas esse assunto chega de uma maneira que precisa ser melhor debatida, porque para a grande maioria do setor corporativo e do setor financeiro brasileiro, direitos humanos e meio ambiente foram ideologizados. Então, esse debate não ocorreu. Por mais de 20, 30 anos, ele simplesmente não ocorreu. Então, quando esse assunto agora chega com muita força, a gente tem uma certa dificuldade de discutir com profundidade. Então, eu tenho visto, por um lado, com muita alegria, esse tema sendo discutido de uma maneira mais ampla. por outro lado, com muita preocupação, porque esse tema tem sido discutido de maneira superficial e um pouco reducionista. de uma maneira mais ampla. Obrigada. E aí Obrigado.